Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma construção e hoje Speed Build de uma casinha, gente Sim, Speed Build de apenas uma casa e ó, com jogo base, tá? Porque vocês gostam de casa com jogo base e vocês estavam me pedindo muito E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações também, tá gente? É só clicar no sininho e comenta, comentários e engajos, a gente precisa de engajamento, tá? The Sims 4 está precisando sim de uma engajada, porque o negócio está complicado, tá? Bom, vamos lá, vamos pra construção, deixa eu falar um pouquinho da construção Daqui a pouco quando eu não tiver nada pra falar, a gente inventa uns assuntos e tudo mais E vai conversando, vai falando sobre o dia, sobre o clima, que acaba assim as narrações, né gente? Acaba a gente falando sobre coisas aleatórias e sai um pouquinho da construção Mas é bom, né? Porque assim eu vou, hablando mais, vocês vão me responder nos comentários e assim vai Beleza, gente, estou aqui com essa casita, tá gente? Uma casa moderna, ela é bem simples, ela não é uma casa tipo Uau, nossa, que estrutura, tal, tal, tal Mas vocês estavam me pedindo muito casa com jogo base e já faz um tempo que eu não trago, né? Aí eu pensei, não, vou dedicar a próxima Speed Build para uma casa com jogo base E sim, gente, trouxe essa aqui, tá? Que é uma casinha de três quartos, três banheiros, tem escritório, tem uma sala grande Tem uma sala de jantar, tem um corredor bem grande também que vocês vão ver, tá gente? E tem uma área ali, ó, da piscina Show de boela, eu tenho certeza que seus sims ricos vão amar, tá gente? Porque ela não ficou tão barata não Ela ficou um pouquinho cara, mas é isso Você vê o tamanho da casa, já sabe que seu sim pode comprar ou não, né? E se você joga com o Modelodge também, né gente? Com um chitzinho de dinheiro, ó Nem se preocupa, porque você vai conseguir comprar essa casa sim, tá? Eu só não sei dizer com toda certeza o valor dela Eu vou até colocar aqui, gente, na pasta do The Sims 4 Construção Né? Porque aí eu abro o aplicativozinho que tem aqui Eu vejo o valor dela e conto mais coisas pra vocês, tá? Bom, estamos em Oasis Springs, né gente? Esse mundo maravilhoso, bem ensolarado que eu amo E sempre quando a gente fala em casa com jogo base Eu penso logo em Oasis Springs, gente Eu gosto muito de Willow Creek e de New Crash Assim, eu já fiz algumas casas com jogo base pro canal Usando outros mundos, gente Mas eu acho melhor usar mesmo o mundo, né? Do jogo base Porque aí a gente consegue adaptar uma coisa 100% fiel, né? Para o jogo base E pra vocês meio que ter uma ideia, né? De qual terreno é Se vocês quiserem colocar no mesmo terreno Ou em algum similar E vocês já sabem mais ou menos onde que a casa combina E totalmente com o jogo base, tá, gente? Ok? Beleza Agora eu tô fazendo um pouquinho da estrutura, gente Eu resolvi colocar essa piscina, né? Que eu criei do zero essa borda na frente Só que aí, gente, ficou muito esquisito Vocês estão vendo? Ficou meio estranho, né? Então eu desisto da ideia E coloco essa piscina lá na parte de trás Aí eu volto tudo Puxo a casa um pouquinho mais pra frente A gente, a piscina vai ficar ali, ó Que coube direitinho, gente Lembrando Isso aqui é uma estrutura de madeira Que a gente simula Uma borda arredondada, tá? Pra piscina do The Sims 4 É uma gambiarra Mas é uma gambiarra bem facinho de fazer Só que vocês não precisam fazer Porque essa estrutura Eu já coloquei na minha galeria, tá? Passei mais ou menos uma hora Juntando madeirinha, fazendo Mas no final dá certo, né? No final A gente é recompensado aí Por essa estrutura Então vocês podem ir lá Baixar Colocar no jogo de vocês É com o jogo base Só ativa o meu object Eu acho que nem precisa mais Só que ativa Vai que dá alguma coisa errada Aí você pega Coloca na sua casa E vai juntando as bordinhas Vai fazendo a piscina bem certinho Tá bom? Lembrando que tem outros modelos também Tem um completamente redondo E tem uma mais curvazinha Que eu uso bastante aqui Gente Tudo, ó Tudo tá na minha galeria Gente, vocês não vão ter trabalho nenhum Tá? Beleza? Ok, vamos lá, gente Agora só dando mais um tapazinho Aqui na parte da estrutura E vocês sabem, gente É bom falar no começo Pra não esquecer Jogo base Jogo base Não muda, né? É sempre as mesmas coisas O The Sims não manda Tipo uns móveis diferentes Nem nada pro jogo base Só em pacote Então meio que as nossas casas Elas ficam um pouco parecidas Principalmente na parte Da decoração, né? A cozinha A sala A sala de jantar A quarta É tudo a mesma coisa, gente Porque a gente vai fazer uma casa moderna Tem poucas camas modernas A gente acaba usando as mesmas A gente vai fazer uma casa tradicional Tem as mesmas camas tradicionais Então a gente acaba usando também Então isso até é um pouquinho chato, né? Porque a gente se torna refém De uma certa forma Desses mesmos objetos, né? Só que aquilo Todo mundo já entende Todo mundo já sabe que é assim, né? Mas é bom dar uma reforçada Dar uma explicada Porque Provavelmente, né? Essa decoração aqui Fica diferente de outras decorações Por mais que eu tente mudar Fazer uma estrutura diferente Que nem essa aqui Que eu tô tentando fazer Que não vai dar certo Não sei pra que eu fico tentando Não sei pra que eu cortei Essa parte, né? Pra não mostrar Mas É isso Isso aqui, gente Eu ia fazer uma cerca Diferenciada com o debug, né? Só que Sei lá, gente Ficou meio feio Os espaçamentos não deram certo O tool também não tava contribuindo Aí eu resolvi fazer De uma forma diferente Existe uma cerca parecida com essa Que veio no Histórias de casamento Se eu não me engano Então eu resolvi fazer Da minha forma Com o jogo base, né? Usando aquela estrutura Que às vezes eu faço Até coluna com ela Bem pequenininha Diminuída ali um pouquinho, né? E usando também a mesma madeira Da borda da piscina Que eu montei Aí depois é só selecionar Tudo com o tool Segurando o alt Aí dá errado Aí tem que voltar É sempre assim, gente Porque às vezes Pega em uma parte Que seleciona, né? Aí acaba dando errado Aí depois é só elevar, ó Eu elevei com 1 Depois com 0.1 Depois 0.005 Se eu não me engano Aí pronto Deu certo, ó Aí fica bem certinho, ó Tudo bem colocadinho Sem nenhum problema Tá? Aí beleza Essa é a cerca, gente É uma cerca meio De madeira Né? Daria pra eu colocar Essa mesma madeira Pra fazer a parte Que ficou em pé Só que aí eu acho que ficaria Estranho, sabe? Ficaria como se fosse uma Uma cerca de madeira E eu não queria que fosse Uma cerca de madeira Eu queria que fosse uma cerca Que tivesse detalhes de madeira E só Pronto Aqui o jardim vai ser bem simples também, tá? Gente, não vai ter flor Não vai ter nada disso Vai ter só Algumas coisinhas, sabe? Umas palmeiras E só Eu tentei fazer diferente aí, ó Colocar Esse tipo um cacto Não sei o nome disso Ali na parte de trás E Essas palmeiras na frente Só que aí, gente Ficou meio esquisito Eu resolvi tirar E juntar os dois Ficou esquisito de novo Aí o que que eu faço? Gente Eu Aumento as palmeiras E eu vou diminuindo, né? Quer dizer, diminuindo não Enfiando elas num solo Pra elas ficarem pequenininhas, né? Só que depois eu acho feio E tiro lá no final Então Todo esse trabalho Que eu expliquei pra vocês Na verdade Foi por água abaixo Porque eu apago no final Porque eu acho feio E é isso, gente Aqui eu tô só fazendo Uma estradinha, ó Lembrando, gente O jogo base Eu sei que eu tô usando Muito essa estrutura também, né? Mas Eu acho que ficou bem bonito Assim Misturado com a Com a casa moderna E tudo mais Uma casa moderna Mais neutra Aí eu vou fazer uns detalhes Também com uma outra cor, né? Que é tipo uma madeira E essa madeira também Eu vou colocar Na varanda E também nessa área de trás, né? Que é a areazinha da piscina Tá certo? E outra coisa, gente Tem esse murozinho de madeira, né? Que eu É um muro Só que eu coloco a estrutura de madeira É tipo como se fosse uma seca E as entradas São três Tem a entrada da casa E mais duas entradas Uma na lateral Do lado direito Outra na lateral Do lado esquerdo Mas a entrada principal da casa É essa aqui, tá gente? Que é da porta de vidro Don't forget Mas eu acho que não tem problema não Porque quando eu coloquei a Cláudia Para entrar Ela foi direitinho para essa Então acho que vocês não precisam Definir porta na frente não Tá? Agora um pouquinho da iluminação Já coloquei a iluminação Já coloquei os carros de luxo ali Estava faltando umas árvorezinhas, né? Vou colocar também Para encher um pouco mais aqui de verde, né? Gente, esse lote aqui Que é o Kumerarida Ele é um dos mais bonitos assim Na questão de iluminação, sabe? Eu estava simplesmente apaixonado por ele Demais, demais, demais E... Enfim Se junta com o que eu falei no começo Oasis Springs Iluminação Muito sol Casa moderna Lindo, gente Eu simplesmente amo Tá? E aí, gente Ó Vão comentando também O que vocês querem Que eu traga em Speed Build Tá? Vão comentando Quando sair a review Da nova coleção de objetos No dia 29 Vocês comentam também O que vocês querem Que eu faça Porque eu faço, tá? Aqui nós temos um pouquinho escasso de conteúdo Então eu vou fazendo O que aparece, gente O que aparecer aqui Eu vou papocando, tá? Mas não pode ser coisa muito difícil não, tá, gente? Porque às vezes eu sou um pouquinho lento Às vezes eu sou um pouquinho lento aqui fazendo Não muito, né? Mas eu sou, tá? Beleza, gente Agora só os últimos detalhes Para a gente já começar a fazer dentro de casa Eu devia ter feito logo a parte de fora Né? Mas aí eu mosquei, gente Era para eu ter feito logo a parte de fora Porque sempre quando eu faço por dentro Aí eu meio que me canso Aí quando é a parte de fora Eu não faço tão bem Eu não sou criativo, sabe? Aí aconteceu isso aqui Não que não tenha ficado legal Achei que ficou Vocês vão ver no final, né? Mas eu devia ter feito, tá? Enfim, vamos lá, gente Primeiro que eu coloco Iluminação, gente Precisamos de uma boa iluminação Tanto que a gente usa muitos objetos do debug E alguns objetos do debug faz o quê? Bugam na iluminação do The Sims 4 base Então, caso com jogo base Você já tem que ter, ó A certeza de que algumas coisas podem dar errado Tipo, eu fiz uma vez um corrimão Todinho, gente, de madeira Sabe? Isso com jogo base E ficou a coisa mais linda Quando eu fui colocar mesmo dentro de casa Com a iluminação do jogo O corrimão ficou todo bugado Algumas madeiras ficaram mais escuras Outras mais claras, sabe? E tipo É muito chato, né? É muito chato isso Então, tem que ter uma iluminação boa Tem que ter uma iluminação bem clara, né? Algumas janelas também Pra melhorar ali um pouco do negócio Pra tirar um pouco da responsabilidade Só das lâmpadas, né? E é isso Às vezes buga É chato Mas não pode fazer nada Né? Bom, aí aqui nesse pedaço é a sala Olha aí, gente Essa coluninha aí Ela é branca, tá? Mas quando eu coloco ela no canto Ela fica cinza Aí você pensa Ah, mas é porque tá no cantinho Só que aí eu vou colocar a prateleira branca E fica como se fosse cinza com branco E eu acho isso insuportavelmente chato Sabe? Aí eu até tentei mudar Pra ver se eu... Será que eu coloquei cinza aqui? Não Era a iluminação do jogo, tá bom? E é isso Bom, aqui nós temos o corredor, tá, gente? A entrada da casa Que dá direto ali Pra escada E nós temos também uma porta para o escritório Isso bem no comecinho Assim que você entra pela casa Tá? Aí virando à direita Nós temos a sala de jantar No caso, é a primeira Em cima da plataforma Lá embaixo Nós temos a sala de estar E mais na frente nós temos a cozinha Tá bom? Tem o banheirinho também Que eu já tava esquecendo E a porta para a área da piscina Tá? Daqui a pouco vocês vão ver direitinho Tudo certinho Bom Aqui eu tô só escolhendo uma cor Ai, gente Questão de cor também Com o jogo base é meio difícil E eu vi que as colunas Que eu coloquei Que ficaram cinzas Foram tiradas Não sei porquê, gente Simplesmente sumiu, tá? Mas isso aí acontece Bom, vamos começar a mobiliar Aqui o negócio, tá? Mais uma vez Pela quinta vez seguida Os itens, né? Vão ser bem repetitivos Porque aqui Jogo base Quantas vezes eu vou falar Jogo base aqui? Tá bom? E é isso, ó Entrada da casa Corredorzinho Vou colocar iluminação Bonitinho, ó Tento deixar assim, né? De um jeito bem confortável Aí aqui que nós temos A sala de jantar, né? Que fica na parte de cima Assim como a cozinha Tá? Assim, é no mesmo movimento Gente, do mesmo jeito Que o pessoal vai ali Pegar as comidas na cozinha E deixa aqui Pra não precisar de batente, né? Ficar descendo ou subindo Pra isso Ok? Aí eu coloquei duas mesas de vidro E coloquei aí seis cadeiras De uma forma diferente Porque não tem mesa assim Quadrada aqui, né? Só tem aquele quadrado Bem pequenininho Então pra não precisar Colocar quatro Daquelas Eu vou e coloco duas Dessa média, né? E pronto Eu acho que fica legal assim Inclusive The Sims Ó, vocês podem fazer, tá? Se vocês quiserem Se vocês não puderem Nem quiserem fazer Eu posso fazer E colocar nos meus Conteúdos personalizados Que é só o que eu tenho aqui, né? Que eu crio O negócio é que eu não termino Mas eu vou fazer uma mesa dessa, gente Sabia? Acho que eu vou fazer sim Vou tentar, né? Porque a gente precisa seguir Um modelo do jogo E às vezes a gente não consegue Seguir o modelo do jogo direito, né? Se a gente quer fazer Uma coisa muito inovadora E como não tem uma mesa dessa no jogo Aí fica complicado da gente fazer Entendeu? Mas dá certo No final sempre dá certo E pronto, gente Já fiz ali a salinha de jantar todinha Corri aqui pra sala de estar, tá? Que é tudo no mesmo caminho Tá certo? Esse sofá aqui foi o mais assim Moderno que eu achei Mais ou menos pra colocar aqui Por quê? Porque tem também as poltronas Que combinam Né? Tem essa questão também Alguns sofás do jogo base Não tem poltrona que combine Aí a gente fica tentando achar Alguma poltrona que seja bem parecida Enfim, aquele negócio todo, né? Tentando combinar objetos Beleza? Pronto Saindo daqui Eu coloquei uns toques, né? De uma cor mais fria Junto com a cor quente Eu acho que ficou legal assim Eu acho que deu aquele chime Pronto Saindo nós temos o quê? A cozinha Que é uma parte muito importante E também bem chatinha De se fazer com o jogo base Né? Por quê? Porque são itens que a gente já conhece Muito bem Né? Bom Eu usei aqui também Esse fogão De 13 mil simoleons Mas eu não vou usar A geladeira de 13 mil simoleons Eu acho que essa ia combinar mais Com esse armário, né? Que eu tava colocando E eu vou continuar com esse armário Mas eu vou mudar a cor Tá, gente? Vou mudar a cor Eu acho que ele vai ficar mais bonito Sabe? Com a outra cor E vai combinar mais com as cores Que eu usei Em outros ambientes Outra coisa, gente A iluminação também tá bugada Tá cagada Ó, ele tá Aí é branco, né? E na verdade ficou Foi tipo azulado Então Mudando a cor Vocês vão ver, gente O efeito que vai fazer Ó Coloquei já os banquinhos ali Coloquei também um pouco De iluminação quente Junto com a fria Porque eu tava usando a fria Em todos os ambientes da casa Aí, aí Deu uma quebra Pra ver se melhorava também Esse branco do armário, né? Mas não tem pra onde correr, gente Ó Eu tive que mudar A cor mesmo do armário E foi a melhor decisão Que eu tomei Porque ficou muito legal Achei que ficou mais bonito Aí aqui, gente Eu vou colocar só duas bancadinhas E esse quadro aí Tipo de atividades O que a gente vai fazer hoje no dia Coloca aí no quadro de atividade Etc E agora só mais alguns detalhes Umas bebidas alcoólicas ali, né? Pra tomar Porque a casa é só com base Então vamos tomar umas bebidinhas E tudo bem, tá? Beleza, gente Saindo daqui Nós vamos para o banheiro Gente, banheiro também É aquele negócio, tá? É aquele negócio meio esquisito Banheiro A gente tenta Deixar o mais diferente possível, né? Só que, tipo O box mais moderno E bonito que tem É esse Tem os outros pequenininhos Mas eu gosto com banheira Porque eles ocupam Um espaço bom Assim do banheiro, né? E você pode usar um pedaço Pra colocar a privada perto A pia perto Então eu gosto desses grandões Que fica mais ali no cantinho Sabe? Então Tive que usar esse Fui obrigado a usar esse Nessa cor Nesse branco aí também, tá? Por dentro tem tipo Um azulejo Um azulejo meio esquisito Eu não gosto muito, não Agora vem um vavazico, ó Mia aqui A porta tá aberta Vavazico É só entrar Não precisa pedir permissão Bater nem nada, né? Bom E aqui no canto Nós temos o quê? O escritório, tá, gente? Aqui vocês podem fazer O que vocês quiserem Eu fiz um escritório Porque é uma casa moderna Aí o que a gente pensa? Ah, é uma pessoa mais moderna Que vai sentar aqui No computador Tá, tá, tá Receber clientes, etc Ou don't, né? Mas vocês podem transformar Em um ateliê De pintura Pode ser também De tricô Enfim A profissão que vocês quiserem Tá, pode ser também De fazer arranjos, né? Que é uma coisa Que a gente faz em casa É, deixa eu ver Mesa de carpintaria Tem essa opção também Então Aí vocês que decidem, tá? Mas eu fiz o escritório Justamente por causa disso, né? Modernidade E etc E tutopom Beleza, gente Vamos lá Vamos subir Eu acho que já tá na hora, né? Da gente fazer aqui em cima Olha o tamanho Diz aqui, gente Também desse corredor Não é nenhum corredor, né, gente? É uma área Praticamente uma sala Uma sala Daria pra fazer Uma sala de TV Tranquilo aqui Né? Caraca Aí eu coloquei Umas poltronas Um tapete Só pra preencher espaço mesmo, gente Porque vocês sabem que eu nem gosto De colocar muita coisa assim Porque não vai ser usado Né? Vocês usam, gente Tipo as poltronas do corredor E tudo mais Eu nunca vi Ninguém usar, não Mas tem gente que usa, né? E vamos para o primeiro Quarto de três Esse quarto aqui, gente Vai ser um quarto infantil, tá? E eu filtrei pela cor laranja E também marrom claro Pra gente, né? Selecionar alguns itens Do jogo base Laranja e marrom claro Para essa pessoa Que vai dormir aqui Essa criança, na verdade, tá? E tudo que tinha dessa cor Fui colocando Combinando, óbvio, né? E tentando não repetir Muitos itens A cômoda eu ainda repito Porque ficou uma parte ali Da parede vazia Aí eu vou jogar a cômoda lá Mas dá tudo certo, tá? Vou colocar uma TVzinha Vou colocar poltrona E esse quarto aqui, gente Ele fica bem na frente Se eu soubesse que ele ia ficar Bem na frente Eu não tinha colocado Esse quarto laranja Eu tinha colocado Outro quarto, né? Que é um pouco mais Dá pra fazer um negócio legal Na decoração Mas não deu efeito nenhum Do lado de fora, não É que às vezes eu acho Que atrapalha um pouco Assim, tipo A foto inicial da casa Sabe? Quando é um quarto Bem colorido Só que deu certo, tá? Aí aqui nós temos Um outro banheiro Esse aqui é o banheiro social Do segundo andar Tá, gente? Ele não vai ser essa cor Vou trocar, vou trocar Depois de um tempinho Não gosto de jeito nenhum Peguei a mesma bancada Com a mesma cor Lá da cozinha, tá? E eu vou completar Toda essa parede de bancada também Coloquei o mesmo box, né? Vou colocar também a privada E acabou, gente Banheiros são assim, né? Rapidinho a gente faz E eu tentei deixar, ó Tudo bem ocupado Pro sim não Querer cozinhar aqui, né? Gente, trazer as coisas Pra fazer aqui Depois descer E cozinhar lá embaixo, né? Que é um erro aí Desde 2001 Do The Sims Que nunca é consertado Eles até consertam Mas depois de um tempo Volta, né? Então eu não sei O que acontece Aqui é o segundo quarto Eu filtrei também Por marrom claro E rosa Ia ser roxo, gente Mas aí não tinha cama Eu achei as camas Bem assim, sabe? Aí eu não Vou filtrar por rosa Porque rosa a gente consegue, né? Encontrar algumas camazinhas Fazer um quarto melhor Aí aqui é um quarto Mais adolescente, tá, gente? Só que aí é com vocês também Se quiser fazer até daqui O quarto master Pode ficar à vontade Só que eu fiz pensando mesmo Em um adolescente Ou uma adolescente, tá? Ok? Aí tem uma TVzinha Olha só que chique Vai ter também uma mesa Com um computador, né? Cada um vai ter seu computador aqui Pra não ter briga Eu acho que a criança não teve, né? Computador Então vai ter briga sim, tá? Que vai querer usar esse computador aqui Mas, gente A ideia da época De brigar pro computador, né, gente? Eu, no caso Ali no comecinho dos anos 2010, 2009, 2008 Tinha um computador em casa E era uma briga Quem é que vai usar? Aí tinha que dividir os horários Aí, ó, gente Você vai usar Desse horário até esse Tal, tal, tal Eu usava Depois do colégio Deixa eu ver se eu lembro O horário que eu usava o computador Era Eu almoçava E usar Aí eu ficava até umas 6 Era, gente Era muito tempo, viu? Mas também O celular não tinha nada Bate papo, nada Você só batia papo mesmo no computador Eu ficava até umas 6 E meu irmão ficava até umas 9 Por aí Que era só eu e meu irmão A minha irmã já tinha ido embora de casa já Né? Aí pronto A gente dividia assim o tempo Às vezes o meu irmão saia à noite Eu amava Ele saia à noite E eu ficava usando o computador É porque eu sempre dancei quadrilha também, gente Eu sempre fiz parte do São João, né? Então Eu entrei Eu comecei a dançar com 13 anos Aí todo dia, gente Desde os meus 13 anos 7 horas da noite Eu ia pro ensaio Aí ele ficava mexendo Quando eu voltava do ensaio Que ele já tinha saído Aí eu ia pro computador Né? Às vezes ele brigava Agora eu quero usar Sai Dá aquela briguinha, né? Mas depois Se resolvia Às vezes eu não podia usar também No horário Eu ia fazer um dever Alguma coisa Aí ele ficava usando Enfim, era sempre assim, né? No revezamento Enfim Coisas dos anos 2010, tá? Hoje não existe mais isso Vou dizer Feliz velhos tempos? Não Porque eu gosto mais de agora Que a gente consegue, né? Resolver as coisas rapidinho Naquela época Era meio difícil Era meio complicado Toda vez que o povo Vê uma foto assim Bem antigona Ai, bons tempos Ai, gente Não, não tinha um celulazinho Não tinha um whatsapp Não tinha um descinto pra jogar Não, tá? Tá bom assim? Tá bom desse jeito? Bom, aí aqui nós temos o quarto master Tá, gente? Como vocês já perceberam, né? Já fiz o banheiro do quarto master Já coloquei aquela banheira enorme Já fiz um negócio mais diferente, né? E aqui também Eu usei esse pedaço Gente Ai, eu amei Esse pedacinho, gente Que eu usei esse pedaço aqui Pra colocar uma TV E fazer meio que uma sala de estar Dentro do quarto Olha o nível, tá? Olha o nível da chiqueza Coloquei umas poltronas Mudei um pouco as cores, né? Pra dar uma variada também Que tem uma parte que é marrom Então eu tinha que botar também Uns pedacinhos marrom Pra ficar, né? Enfim Vocês sabem E pronto Acabou Aí aqui eu tive que continuar A parte da varanda Eu ia colocar a plataforma Mas eu pensei Não, vou continuar Pra ter mais espaço, né? De varanda Caso vocês queiram colocar um cavalete Queiram colocar um bar, né? Então vocês podem usar Esse pedacinho aqui Depende de vocês Senão vocês destroem Isso aqui tudo, né? Ou deixa Não tá fazendo mal a ninguém, né? Aí, ó Do mesmo jeito Tive que selecionar tudinho Deu errado Voltei Aí selecionei, ó Um por um E depois subir, tá? Igualou, ó A outra partezinha ali Tá certo? Bem facinho Bem de boa Lembrando, gente Já ensinei a usar a tool Muitas vezes Aqui no canal E também lá no meu TikTok Tá? O link tá na descrição E é isso Tem que falar em outra língua, gente Pra não identificarem E é isso Vamos lá, gente Vamos pra parte Da área da piscina Que é uma área também Grande, né? Esse lote é um 40 por 30 Então dá pra gente fazer Uma casa grande De três quartos Três banheiros E também uma área externa Muito boa Mais uma vez Lembrando Não tem aquelas coisas Maravilhosas Que a gente coloca A casa na árvore Nem nada do tipo Porque é o jogo base, né? Mas se vocês tiverem Alguns pacotes Tipo de lavanderia Tem espaço pra fazer lavanderia Se vocês quiserem Também colocar Esse negócio que eu falei Casa na árvore Uma jacuzzi mais bonita Sem ser aquela Aí vocês têm Os pacotes aí Pra vocês usarem Tá bom? Aí aqui eu vou colocar Só umas plantinhas Umas rochas Pra gente fazer Meio que uma cascata Que fica bem simples, tá? Mas dá certo, tá bom? Ó a churrasqueirinha A mesa Cadeiras No começo eu falei Que eu fiquei meio Com preguiça De fazer aqui, né, gente? Mas não era nem preguiça não Era só a minha criatividade Que tava Não sei Não estava tão aflorada Para uma área externa, tá? Pronto Já preenchi ali A estrutura, tá, gente? Com água Outra coisa que eu sinto falta Também quando eu tô fazendo Casa com jogo base Gente A partezinha da De cor de água Que a gente pode mudar Eu sinto muita falta Né? Porque eu sempre coloco Aquele azul mais bonito Que ele é de Ai, gente Qual é a expansão? Junte-se a galera Pronto Aí eu sinto uma faltazinha, né? Só que no final dá certo Sempre dá certo Agora um pouco da iluminação externa Iluminação de chão Também vou colocar a iluminação Nos corredores de baixo Né, gente? Que tem teto disponível Então coloque a iluminação Que vai fazer toda a diferença No final Tá? E é isso Agora, gente Vi que isso aqui Não combinou nada É melhor deixar assim Dá pra ver um pouco mais Da casa na galeria E acabou Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Tá? E se gostaram Não esquece Deixa o like aí, tá, gente? Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Bye, bye Tchau 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 Tchau